O que você não enfrenta, você não vence. Esse é um dos grandes segredos. O que você não enfrenta, as pessoas já começam dizendo que isso não vai dar certo. Mas, às vezes, nós criamos um monstro maior do que ele é. O que a gente não enfrenta... Vamos pegar outra vez o exemplo lá de Golias, de Davi e Golias. Ora, todo mundo via Golias como algo muito grande, um obstáculo. Era um guerreiro, tinha uma estatura muito alta, tinha uma capacidade de agilidade no campo de batalha. Mas Davi, que não era um guerreiro, era simplesmente um garoto que, quando viu, se sentiu desafiado. Olha, ele enfrentou, ele poderia ter morrido, mas ele enfrentou. Aquilo que a gente não enfrenta, a gente não vence. Tem pessoas que não enfrentam questões dentro do lar. Tem gente que não toma atitude, não fala. Vão deixar como é que está, para ver como é que fica. E cada vez vai ficando pior, pior, pior. Aprenda, enfrente, levanta a tua cabeça, enfrente. Enfrenta a enfermidade, tá? Tá doente? Vão enfrentar. Vamos lá, vamos orar, vamos fazer quimioterapia, vamos enfrentar. Tá desempregado? Tudo bem, mas vamos enfrentar. Vamos procurar emprego, vamos batalhar, vamos pedir a Deus graça, sabedoria. Sabe, às vezes o emprego não aparece, mas Deus te dá uma direção, uma ideia. Você, é engraçado, às vezes uma pessoa que era um funcionário, num determinado momento ele se torna um empresário gerador de empregos. Ele era um, hoje ele se torna um que gera vários. O que você não enfrenta, você não vence. Preste atenção nisso. Pense nisso.